Mas que droga, se eu pudesse eu matava o dono desse bar O cara podia tá ganhando muito dinheiro, mas deixa essa bosta fechada Eu vou ligar na casa dele Alô Alô, quem está do outro lado da linha, por favor Aqui é o Ginevaldo Aqui quem fala é o Jeremel O senhor não gosta de dinheiro? Escuta aqui Jeremel, que pato mais besta é esse homem? Agora são três horas da manhã, o que você tá querendo? Quero saber que hora que você vai abrir o seu boteco Oxente, tu tá é bebo, é? Foi o cão que botou pra mim, bebê Olha aqui, vai incomodar outro caba Eu voltei de São Paulo pra ver se tinha sossego aqui, mas não, ó Devia era de ter continuado no cemitério Pelo menos lá os motos não me enche o saco E você não me encha Oxente, ligando a minha cara Eu vou matar esse caba se ele for abusivo Eu vou ligar de novo Alô Você não me respondeu, que hora vai abrir o seu boteco? Ai, eu não acredito, quero você de novo, cabra Seu três horas da manhã não me enche o saco Até logo Olha, foi abusivo de novo, ó Desligando minha cara de novo, ó Daqui a pouco eu ligo de novo É, você tem que me atender Alô, é você de novo, seu safado sem vergonha? É não, sou eu, Jeremel É de você mesmo que eu tô falando, seu raparigueiro É que eu tô querendo saber o horário que você vai abrir a espirunca do seu boteco E por que tanto você quer saber a hora que eu vou abrir o boteco? Por quê? Porque eu tô preso dentro dele e acabou a pinga É, você tem que me atender